E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a pegar mais alguns itens grátis usando VPN. Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário pra me saber se você conseguiu ou não pegar aí os itens que eu vou mostrar aqui no vídeo. Compartilha ele pra mais pessoas pegar e ajuda muito no engajamento do canal. Me segue lá no Instagram, AshGames, e aqui no YouTube vídeos novos todos os dias, então é muito importante que você deixe o sininho aí de notificações ativado. Antes desse vídeo eu fiz um vídeo falando sobre a nova Season 7, tudo que vai vir, mostrando as skins e muito mais. Então eu vou estar deixando no card por último depois desse vídeo pra você estar indo lá e passando e conferindo tudo que vai vir. Beleza, mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Estou usando solo VPN, tá? Vou abrir ela aqui, você vai ter que conectar no Vietnã. Você conectando no Vietnã vai estar ok, você já pode logar no seu game, ok? E a gente vai pra lá. Caso você não consiga ou não ache o Vietnã, use a UltraVPN, ok? Eu vou deixar algumas aí na descrição pra você estar baixando e tentando, ok? A minha solo VPN está aparecendo no Vietnã, mas o que acontece? Às vezes some a VPN. Todas as VPNs que eu testei até agora, acontece isso, tá? Você entra de manhã, tem a VPN. Quando você entra tarde, a VPN não está mais disponível, tá? Isso acontece na solo VPN, na Totally Free, na Melon, acontece em várias VPNs, tá? Então, por elas serem grátis, eu acho que não fica todo o horário disponível. Então aqui, à noite, agora são 21h39, estou tentando regravar esse vídeo e postar ele de novo. Estou com sérios problemas na minha internet, tá? Então vamos lá. Conectou no Vietnã, abre o teu game. O meu eu já deixei aberto aqui. Olha só, vamos ver se não caiu o servidor, né? Mas se caiu, a gente volta. Então, tá aqui, vou dar um full pra vocês. Conectou no Vietnã, você só vai vir aqui, ó. Vamos esperar parar de travar, né? Tá carregando. Às vezes caiu o servidor, é normal. O seu jogo vai demorar um pouquinho pra carregar, mas é absolutamente normal. Então, beleza? Tá vendo aqui que já tem no meu correio uma bolinha vermelha? Vamos lá ver o que a gente vai pegar. Olha só, PUBG Mobile VN New Version Update Rewards. Como a versão do Vietnã, ela teve o update. Agora, se você ainda não viu que atualizou a versão do Vietnã, então corre e atualiza, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o correio pra ver o que tem. A gente ganhou aqui mais um... Deixa eu ver quantos dias. São 40 dias. A gente ganhou aquele plano de fundo de primavera. O seu plano e o meu também, eles são... Não sei quantos dias, deve estar perto do final. Então você pode usar ele aqui novamente, tá? Uma duração de 40 dias. Vou resgatar aqui pra vocês verem. Ok. E aqui temos mais itens. Então temos duas caixas aqui. Baú de trajes nível 3 por 7 dias. Temos aqui também... Olha só, tudo isso aqui você pode ganhar, tá? Nessa caixa. Temos 10 fragmentos de cupom de caixa clássica, mano. Muito bom. Eu já possuo 7, vou ter mais 10, já vai dar pra abrir. 15 seringas que dá pra você também trocar aí, juntar e trocar por mais caixa. E 50 fragmentos, que é muito bom. Então, vamos resgatar aqui tudo. Tudo isso aqui, certo? Então vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver o que eu tenho aqui mais pra resgatar. Eu acho que mais nada, né? Vamos lá no meu inventário. Vamos ver o que tem aqui de bom. Ó, tá vendo aqui, ó? O meu... Falta quantos dias pra acabar? Eu não sei. Mas, depois se acabar, eu acho que vai vir um novo aí. Eu vou ter mais 40 dias, tá? Vamos abrir aqui as caixas. Ó, eu tenho 17 desse. Vamos combiná-los. E eu ganhei um cupom. Vamos abrir também essas caixas aqui pra ver o que a gente ganha. Vamos abrir logo as duas de uma vez só. Ganhei só porcaria, né? Ó, tem mais aqui, ó. Nesse daqui também. Que eu vou fazer mais outro cupom. Então, vamos lá abrir esse cupom aqui. Vamos ver o que a gente ganha. Muito simples, muito fácil, muito rápido, tá? Vamos aí catar mais cupom. Ah, ganhei um sapato aqui. Beleza, confirmar. E eu tenho mais outro cupom lá, né? Vamos voltar para o inventário. Vou pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos usar a caixa premium. Mais um que eu tenho aqui. Mas esse aqui não tem nada a ver com o vídeo, tá? O outro foi da... Eu já ganhei um sapato naquele lá. Blá, 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 blá. Vamos ver. É, um bonezinho aí. Malemá. Furreco, né? E temos os eventos também. Se você... Vamos ver se aqui aparece o evento. Ah, não é aqui, né? Seu burro. O evento é aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue trocar. Tá meio lento porque é por causa da VPN, tá? Então aqui é aquelas seringas, né? Vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa aqui. Aqui, ó. A gente consegue. Eu tenho 35. Vamos lá resgatar mais umas caixinhas. Duas caixinhas dessa. Ok. Resgatei. Vamos lá. Vou abrir também aqui. Inventário. Aqui mais duas caixinhas. Usar. Vamos abrir as duas ao mesmo tempo. Olha, ganhei uma skin de paraquedas, cara. Rosa, muito legal. Muito bacana, ó. Pensei que eu não ia ganhar nada aqui dessa vez. Desbloqueamos também uma conquista aqui. Muito interessante. Vamos ver aqui que eu vou resgatar. Duas mil BPzinhas aqui. Melhor que nada, né, mano? Tá bom. Não tô conseguindo resgatar. Acho que é por causa do servidor e por causa da VPN. Vamos entrar no inventário novamente pra abrir. Pra abrir, não. Pra equipar aquele parachutes. É aqui? É aqui, ó. Eu não tinha nenhuma skin de paraquedas. É a minha primeira skin de paraquedas aí pra vocês. Se equipar, né? Se não equipar. Então, galera, acordando aqui rapidinho, eu decidi sair da VPN e voltar porque ela tava dando problema pra equipar. Pra depois não falar que, ah, nada a ver. Você não equipou, não conseguiu a skin. Não, aqui está a skin. Olha, eu tenho uma temporária que nem eu sabia que eu tinha essa skin. Olha, eu tenho essa daqui também. Mas eu vou deixar essa rosa aqui equipada, né? Beleza? Então, era só isso mesmo. Mostrando pra vocês que sim, eu consegui a skin e consegui equipar. Beleza? Então, volta pro vídeo. Beleza? Mas, não vou segurar mais vocês. Era isso que eu tinha pra trazer aqui pro canal e mostrar pra vocês. É simples, é rápido, é fácil. Eu não tô conseguindo equipar por causa da VPN. Eu vou desligar que aí eu vou conseguir. Não esquece aí de se inscrever no canal. Deixar um seu like. Deixa um comentário pra eu saber se você conseguiu ou não pegar esses itens aí. Compartilha o vídeo pra mais pessoas pegarem também. E me segue no Instagram, Ash Games. Aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Não esquece de também deixar o sininho de notificações ativado. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. 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 Obrigado.